A Secretaria Estadual da Saúde inaugurou nesta sexta-feira a Sala para o Monitoramento do Combate ao Mosquito Aedes aegypti, que é o responsável pela transmissão da dengue, zika vírus e febre chikungunya. Já há um caso confirmado de dengue neste início de ano. A região que mais preocupa é a noroeste. O zika vírus também tem deixado os órgãos de saúde em alerta. Por isso, a Secretaria de Saúde lança ações de prevenção, já que não há nenhum caso registrado no estado. Basta que uma pessoa que tenha viajado para um desses estados e que tenha adquirido o zika vírus, mesmo sem ter nenhuma sintomatologia e voltar para o estado, nós temos todas as condições para que a circulação ocorra. Porque mosquito está presente, estamos vendo pelos dados da dengue. Quando chegar uma pessoa picada pelo mosquito num outro local desses, poderá ser São Paulo, Rio de Janeiro, e chegar no estado, for picado pelo mosquito, vai transmitir para outras pessoas. E é assim que vai começar. Quando isso vai acontecer, nós não sabemos. Impossível de qualquer um de nós aqui ter essa previsão. Estamos tentando nos antecipar ao máximo. Estamos tentando criar todos os obstáculos possíveis. Mas a gente sabe que em algum momento isso vai acontecer. Também foi apresentada uma nova ferramenta na luta contra o mosquito. Desenvolvida pelo Telesaúde, o aplicativo RS contra o Aedes já está disponível para downloads. Mais informações no site do Telesaúde. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legenda por Sônia Ruberti